Os arquétipos são padrões de comportamento humano presentes em diversas narrativas, como mitos, lendas e contos do mundo inteiro. Eles são parte da linguagem universal e estão presentes em livros, filmes e games. Os arquétipos são representações universais das características humanas. A Jornada do Herói apresenta muitos desses arquétipos. Vamos conhecer alguns deles? O Herói. A palavra Herói vem do grego e significa proteger e servir. Um herói é alguém que está disposto a sacrificar as próprias necessidades pelos outros. A Jornada do Herói representa a busca do personagem pela sua verdadeira identidade. Os heróis possuem qualidades com que todos nós podemos nos identificar. Ou seja, o desejo de sermos amados, compreendidos, bem-sucedidos, de sermos livres e de consertar erros e injustiças. O mentor é, em geral, um personagem positivo que ajuda e treina o herói. Os mentores são inspirados pela sabedoria. Podem agir como uma consciência que guia o herói. Normalmente são ex-heróis que sobreviveram às provações da vida. E agora passam seus conhecimentos e sabedoria. O Kamaleu. O Kamaleu é o arquétipo daquele personagem que muda de aparência e de humor. E é difícil para o herói e o público defini-lo. Ele traz dúvida e suspense para a história. Quando os heróis se perguntam se ele é um aliado ou um inimigo, estão diante de um Kamaleu. A Sombra. O arquétipo da Sombra representa a energia do lado escuro. Ele representa todas as coisas que não gostamos. A sua face é representada pelos vilões, antagonistas ou inimigos. Quanto mais poderosa for, mais forçará o herói a crescer para enfrentar os desafios. Os aliados. Os heróis em uma jornada precisam de um companheiro de viagem. Que pode fazer o papel de companheiro, parceiro de treino, consequência e alívio cônico. É útil que o herói tenha alguém com quem possa conversar. Os aliados são figuras amigáveis que lutam ao lado dos heróis. Os guardiões do limiar. Em geral, os guardiões do limiar têm a função de testar o herói, apresentando diversos obstáculos. Com frequência, são os tenentes do vilão. Brutamontes ou mercenários contratados para proteger o acesso ao quartel-general do chefe. Os auratos são o arquétipo do personagem que apresentam um chamado para a aventura, trazendo a mensagem e anunciando o início de uma mudança na vida do herói e o início de uma jornada. Os auratos são os mensageiros dos heróis, que podem aparecer em forma de animal ou de uma ideia que o personagem pode vir a ter. O pícaro. Todos os personagens que são essencialmente engraçados expressam esse arquétipo. Eles provocam gargalhadas, trazendo mais diversão aos diálogos e ao enredo como um todo. Esse tipo de arquétipo é encontrado na figura do herói picaresco. Presente em muitos mitos, contos folclóricos e contos rifados. Conhecer os principais arquétipos nos ajuda a identificar a função desempenhada pelos personagens para que uma história tenha emoção, conhecimento e diversão. Mas lembre-se que eles não são facetas dos personagens, que podem variar ao longo de uma história, pois esses modelos são flexíveis.